A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NÃO A CIDADE NO BRASIL Ó, vamos começar o concurso de dança. Vamos começar o concurso de dança agora. Pode botar o pôzinho? Pôzinho? Tá, já tá dentro. Passa aí, já tá dentro. Vem, Ricardo, vem você. Prefiro você, que é mais gostoso. Ó, vamos começar o concurso de dança. Vamos puxar. Solta o som aí. Pera aí, não pode, é tia. Vai lá. Arrasou! Parou, parou! É aquela boneca, hein, de pôno? É a boneca de pôno, arrasou. Continua, vai. Mais, mais. Mais, mais. Vai faltar! Vamos fazer. Mais, 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 mais. Parou! Azulete vai reclamar Azulete vai reclamar Gente, passava de palmas É a boneca É a boneca, é a boneca Bebe alguma coisa Bebe alguma coisa Já tuve cervejinha pouca Ah, pensei que fosse bom Boa Gente, uma salva de palmas pro casal Número um Salva de palmas pro casal Número dois Mais uma vez Vamos descer agora 3, 2, 1, 2 Boa! Arrasou! Chão 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 Parou! Chão 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 E vai até o chão E desce do chão 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 Parou! Arrasou! O que foi quem? O casal número 2 e o número 1? A mão de palmas para o 1! Para o 2! Salve! Gente, vocês ganharam! Quer falar alguma coisa? Oi! Eu já dancei a várias vezes, meu Deus! Você quer falar alguma coisa, vereador? Pessoal, ainda tem cerveja gelada! Vamos lá, galera! Vamos lá! Só é bom sério que eu não posso! Ó, deixa eu dizer! Prontos para a quadrilha! Todo mundo pronto para a quadrilha! Todo mundo formando o seu par aqui atrás de mim e vem para a quadrilha! Bora, gente! Aqui atrás de mim, ó! Vamos começar a quadrilha! Pega seu par! Ó, já tem um casal aqui e vem para a quadrilha! Bora! Gente, é a hora da quadrilha! Vamos começar agora! Ô, Val, deixou no porco para a quadrilha! Bora, Daniela, para a quadrilha! Vem Rogério, vem Val! É, né?! É, é de todo mundo... A foto é a quadrilha! Vem... Vem todo mundo, vêm! Olha, pergunta! Aí atrás, é? É! Ali atrás! Ó, quando tem quatro! Boa noite.